Era um garoto que como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim, havia um mil garotas afim Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane and Yesterday Cantava viva a liberdade, mas uma carta sem esperar Na sua guitarra o separou, fora chamado na América Stop com Rolling Stones, Stop com Beatles songs Mandado foi ao Vietnã, lutar com o Vietcons Foi numa festa, gelo em Cuba livre E na vitrola, whisky e a gogô A meia luz, o som do Johnny Rivers Naquele tempo que você sonhou Senti na pele a sua energia Quando peguei de leve a sua mão A noite inteira passa num segundo E o tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo então você se rendeu A minha fantasia O mundo era você e eu E eu perguntava, do you wanna dance? E eu te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Uh, 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 uh Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Uh, 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 uh Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Nada que ele faz tem sentido Ele é um cara loucão Transa só, menina casada Ele é mesmo um cão Cachorro louco Cachorro louco Diziam que era louco Mas não sei não A sua rebeldia Aumentava todo dia Um lugar onde as pessoas Sejam mesmo a foder Um lugar onde as pessoas Sejam loucas E super chapadas E super chapadas Um lugar do caralho Lugar do caralho